Para nós, esse é um momento importante. Inauguramos o nosso espaço de diálogo público, o Vozes Urbanas. A Fundação Tite Setúbal tem como missão fomentar iniciativas que promovam a justiça social e o desenvolvimento sustentável de periferias urbanas e contribuam para o enfrentamento das desigualdades socioespaciais das grandes cidades. Esse enorme desafio surge do desejo de ampliarmos nosso olhar de São Miguel Paulista, zona leste da cidade de São Paulo, para outras regiões da cidade. A busca interpretativa é de que os territórios periféricos sejam reconhecidos como cidade, carregada de memórias, inventividade e potencialidade, distanciando-as meramente de uma perspectiva de fragilidade. O Manifesto da Maré de 2017 declara que a garantia desse princípio só será possível a partir da construção de uma radical experiência democrática de direito à cidade. O espaço que hoje aqui se inaugura pretende criar pontes, diálogos e conteúdo, gerando novas perspectivas para políticas sociais voltadas às periferias urbanas e situando essa discussão para além da conjuntura política. Nosso foco é trazer a periferia para o centro do debate, apresentando experiências de intervenção urbana e social em cidades brasileiras e de outros países. Passo a palavra agora para o anfitrião desse espaço, o Randeim Bamutana, coordenador de ação macro-política da Fundação Tid Setúbal, para a apresentação da mesa e de nossos convidados. Muito obrigada. Muito feliz de ver nesse momento a presença tão grande de um público bem diverso para debater as igualdades socioespaciais, as igualdades nas cidades. A gente sabe que esse tema é importante não só de uma relevância nacional, porque a gente está falando dos países mais iguais do mundo, mas a gente sabe também que hoje ele ganha uma repercussão e uma importância global. Então é de muita felicidade que eu recebo esse público e é para a Fundação é importante que tenha essa participação. E a gente está se propondo a falar das igualdades ao longo do ano. As pessoas costumam naturalizar o fato que você tem periferias distantes, que as pessoas pobres moram na periferia e têm mais dificuldades de se aproximar, ou que você tem gente vivendo em favela, concentrada, de forma organizada. Por que é natural que as pessoas pobres e ricas vivam separadas? Por que é natural que as pessoas negras e brancas vivam separadas? O que é isso que está presente na sociedade, que torna isso para as pessoas quase como um fato inevitável da nossa sociedade? Será que a cidade não pode ser mais compacta? Será que ela não pode ser mais harmônica do ponto de vista da forma como as pessoas vivem, interagem entre si? As cidades nunca param, elas estão mudando todo o tempo. Então, quando a gente vai tentar entender transformações, eu acho que tem dois tipos de transformação. Tem daquelas que a gente não presta muita atenção, e elas vão ocorrendo e não vão gerar grandes impactos, e tem as outras que vão mudar padrões, padrões de desigualdade, padrões de segregação e tal. Eu acho que o meu desafio é tentar pensar nessas mudanças que vão gerar novos padrões. Eu acho que o espaço, a sociedade, a política, elas são coproduzidas, mas sempre produzem, de alguma maneira, desigualdades. E os padrões de desigualdade, as formas pelas quais as desigualdades vão se apresentar, elas vão mudando, mas também elas sempre acabam se reproduzindo de alguma maneira. Como é que você estuda transformações que não estão ainda totalmente claras, que não viraram padrões óbvios, que não são exatamente as que a gente está acostumada a ver? E eu acho que, para isso, a gente precisa ter um certo olhar, que é um olhar que eu vou chamar de etnográfico. Que é o quê? É a gente saber olhar para detalhes, saber escutar o que está sendo dito de uma maneira diferente, mas que a gente não está escutando direito. É esse tipo de olhar que eu acho que é necessário a gente ter, antes, por exemplo, de a gente poder fazer pesquisa quantitativa para as quais a gente vai precisar ter alguma noção dos padrões já estabelecidos para poder descobrir como eles se manifestam. Então, a minha pergunta, olhando para São Paulo, é a seguinte. O que está emergindo em termos da produção do espaço e da reprodução das desigualdades? Eu acho que, quando a gente fala em desigualdade e espaço em São Paulo, qual é a primeira palavra que vem na nossa cabeça? É periferia. E, na verdade, eu acho que nem dá mais para falar dela no singular. Eu acho que tem que falar de periferias, porque elas estão muito heterogêneas. Eu acho que o espaço urbano mudou, as formas da desigualdade estão mudando. E algumas dessas mudanças a gente já detecta nas estatísticas, nas séries de longo prazo. Mas outras a gente acho que ainda nem se deu conta. Então, tem que usar esse outro olhar, que é esse olhar etnográfico, para tentar perceber. O que eu acho que está mudando é uma coisa que eu e outros pesquisadores chamamos de urbanização periférica. Que é um certo modo de produzir os espaços de pobreza, não só em São Paulo, como em várias cidades do sul global, várias cidades brasileiras, que acontece da seguinte maneira. Acontece com o que tem três características, quatro características principais. A urbanização periférica é quando os moradores são os principais agentes de produção do espaço. Vão construir sua casa, vão urbanizar a cidade, vão se organizar para produzir a cidade. Segundo, é um processo de muito longo prazo. É a autoconstrução. A autoconstrução demora 20, 30 anos para uma casa ficar construída. Você começa, você vai aos poucos, você vai aumentando, você faz outro andar, você põe a laje. Não é que você sai, você compra a casa no mercado, muda e vai morar lá. A terceira é que esse processo de produção da casa e do espaço se dá com o que eu chamo de relações transversais com as instituições oficiais. Então, não é que o Estado não está presente de nenhuma maneira. Está, mas está mais ou menos. Então, às vezes, asfalta, às vezes, traz luz, às vezes, instala escola. Mas isso não de uma maneira contínua, consequente. Tem planejamento? Às vezes, tem, às vezes, não tem. Às vezes, o bairro é loteado de uma maneira regular, às vezes, é ocupado de uma maneira completamente aleatória. Essa relação com as instituições é uma relação transversal. É ilegal? Às vezes, é, mas às vezes, não é. Na verdade, na periferia de São Paulo, 80% dos moradores compraram o lote. Então, a mesma temporalidade que tem com relação à casa tem com relação à legalidade, por exemplo. Então, você espera que vai ser legalizado, você espera que vai chegar água, você espera... E, na verdade, isso acontece na maioria das vezes. E a última característica é que esse processo, em geral, politiza muito as pessoas. E que, em geral, pessoas que autoconstroem acabam sendo organizadas politicamente de várias maneiras. O caso óbvio de São Paulo foram os movimentos sociais dos anos 70 e 80, que foram fundamentais para acabar de urbanizar a periferia, para democratizar o país, para mudar a sociedade. Então, você tem essa combinação de fatores que é impressionantemente parecida em várias cidades do sul global. Istambul é muito parecida com São Paulo. Santiago do Chile. Tem todo um grupo de urbanistas, de pessoas que são estudiosas de estudos urbanos, que estão reformulando as teorias urbanas, que, em geral, foram todas formuladas, tendo Chicago, Nova Iorque e Paris como modelo, para pensar a urbanização a partir do sul global. E um dos elementos dessa discussão é exatamente esse padrão periférico. Se a gente pensa nisso que acabei de escrever para vocês, isso, para mim, é uma coisa que, em São Paulo, foi consolidada nos anos 70 e 80, e agora está mudando muito. Então, quais são as transformações que a gente já sabe que aconteceram? Uma foi que melhorou muito. Os espaços periféricos em São Paulo melhoraram muito. Comparar aqueles espaços com hoje não se compara. Enfim, asfaltou tudo. Tem água, tem iluminação, tem esgoto, tem outro tipo de transporte, tem ruas melhores. Ficou ótimo? Não. Ficou menos desigual? Talvez não. Mas mudou a qualidade da desigualdade. A outra mudança que aconteceu na cidade é que diversificou os modos de segregar. Primeiro, você tinha essa imensa distância entre o centro e a periferia. Hoje já não é mais assim. Você segrega de outro jeito. Você não precisa ter distância para segregar. Só a distância ainda segrega muito, mas os muros segregam também. Teve melhoras dos tipos de serviços públicos, sobretudo o serviço de saúde, melhorou muito em relação aos anos 70. A mortalidade infantil caiu radicalmente. Está bom? Ninguém está dizendo que está bom. Mas é que o que estou dizendo é o seguinte. Continuou sendo problemático, mas mudou o patamar. Outra coisa que mudou foi a educação. Quando fiz a primeira pesquisa que fiz no Jardim das Camélias, não tinha nenhuma pessoa na universidade no Jardim das Camélias. Hoje em dia, você tem muitas pessoas dessas mesmas regiões que estão na universidade. Teve a possibilidade de mudança no nível educacional, sobretudo para as mulheres, isso vai ser um fator fundamental, é muito importante. Daí tiveram as coisas que mudaram para pior. A primeira que mudou para pior mesmo foi a violência. A gente tem não só um número de homicídios maior do que existia antes, tem mais violência policial e tem o crime organizado. É ainda muito preocupante e nada resolvido e afeta o cotidiano dos moradores de todas essas regiões da cidade. A outra coisa fundamental que mudou é que, comparada com os anos 70 e 80, houve uma precarização do trabalho muito grande, o que deixou uma grande parcela da população, sobretudo mais jovem, com uma inserção muito precária no mercado de trabalho, apesar de mais educação, apesar de uma certa inclusão digital. Você não tem só um desemprego, você tem uma relação precária e uma relação instável com o mercado de trabalho. As pessoas não sabem quanto tempo vão ficar empregadas. Enfim, tem pessoas que nem pensam mais em ter carteira assinada. Então, tem toda uma precarização do mundo do trabalho que afeta, sobretudo, os mais jovens. Quais são outras transformações que eu acho que estão ocorrendo que não estão tão claras ainda? A primeira é que mudou o padrão de autoconstrução. Porque tem várias alternativas no mercado popular que estão fornecendo casas como uma mercadoria para ser consumida pronta. Você tem uma capitalização do mercado popular de habitação, que inclui o quê? Inclui apartamentos para o mercado popular baratos, inclui um aumento substantivo do aluguel. Tem aquelas casas autoconstruídas, foram todas aumentadas de várias maneiras, de que uma grande parte delas já está alugando uma parte delas. E você tem uma ampliação do capital para investimento em bairros populares. Junto com isso, as pessoas têm mais possibilidade de consumo e estão cada vez consumindo mais bens de consumo individual. Enfim, os bancos e várias instituições financeiras descobriram que o mercado popular era um ótimo mercado. Então, você expande o crédito às camadas populares. Mas o que você tem? Basicamente, um endividamento popular que está aumentando e criando vários problemas, sobretudo nas relações familiares. Bom, uma outra grande mudança, e aqui é onde eu acho que é uma das mais fundamentais de todas, é que você está mudando as relações de gênero e os arranjos familiares. Nos anos 70, pelo menos 65% das famílias nas periferias de São Paulo viviam em famílias nucleares, em arranjos de famílias nucleares. Hoje, essa proporção baixou para 40 e poucos por cento. O resto são os arranjos mais variados, que são, tem muita mãe com filho sozinha, tem pouco pai com filho, mas também acontece, mas, basicamente, você vai ter arranjos complexos, que são ou amigas que moram junto para criar seus filhos, ou gente que decidiu que não quer casar mesmo e que vai morar em república. Isso é uma imensa novidade e tem a ver, sobretudo, com as mudanças que as mulheres estão produzindo na sua vida. Então, você já tem mulheres tendo menos filhos, mulheres mais educadas, mulheres entrando no mercado de trabalho, mulheres que estão pensando que elas podem viver a vida delas de outros jeitos que não sejam na família. Essas mulheres, muitas, estão constituindo coletivos, estão se falando, estão se organizando, estão fazendo produção cultural. Então, estão criando espaços que são outros espaços de sociabilidade, outros espaços de política e outros modos de vida. Junta com isso, na questão gênero, o fato de que você tem um crescimento imenso da presença de grupos LGBT. Esse fim de semana acabou um mês de festival perifa trans no Grajaú. Um mês em que você tem, todo dia, quase, eventos LGBT. Isso é super novo. Outra é, obviamente, a mesma coisa que está acontecendo com gênero, está acontecendo com raça. Todo mundo está pensando a sua identidade racial e está denunciando as imensas desigualdades raciais que existem no Brasil. A gente vê os espaços em que se organizam os vários grupos de identidade negra é impressionante e eu acho que isso vai mudar qualitativamente o tipo de relações sociais que ocorrem, sobretudo nos espaços onde existe mais população negra, que são os espaços das periferias. Então, você tem toda essa mudança de identidade, discussões de identidade, ansiedade sobre como se identificar. Isso está, sobretudo, expresso na produção cultural. A periferia está bombando em matérias de produção cultural. Você tem música, você tem teatro LGBT, você tem coletivos feministas de vários tipos produzindo atividades culturais. Eu acho que nós estamos numa situação em que as atividades artísticas e culturais são as principais articuladoras de identidades e de agência, de agenciamento político. E que, enfim, é uma coisa em construção. Não sei exatamente onde isso vai dar. Tem riscos, porque quanto mais você especifica a identidade, mais você divide. Então, você vai ter que inventar outras transversalidades, você vai ter que inventar novos tipos de aliança. Esse processo que eu acabei de descrever aqui e aonde eu acho que está o fim das novidades é muito similar do que está acontecendo nessas outras três cidades onde eu estou estudando. Delhi, Johannesburg e Jacarta. Que é um modo de vida coletivo que está aí se formando, mas que já não é aquele padrão que a gente estudou nos anos 80 e 90 da autoconstrução. É isso. Obrigada. O que seria importante aqui nesse debate, nessa conversa, seria trazer um pouco o paralelo do Rio de Janeiro, especificamente da favela e a maré dentro dessa centralidade das favelas no Rio de Janeiro. E é uma região que já tinha uma formação anterior desde a década de 40, muito em função de como a cidade foi crescendo, de como ela foi se formando. e as favelas um pouco fruto dessa própria formação da cidade do Rio de Janeiro. Então, pensar como as políticas habitacionais, como as políticas públicas de urbanização, elas criaram uma segregação na cidade e as favelas é um pouco fruto desse processo. E a maré não foge disso, porque é uma favela onde a gente, até a década de 80, eram seis favelas, depois algumas favelas que se formam a partir dessa relação com o poder público, até a década agora que nós vivemos, que a maré se tornou o maior conjunto de favelas, são 16 favelas, e dessas 16, nove foram construídas pelo Estado. Então, eu diria que essa primeira fase, a gente tem um elemento muito importante, que foram as lutas das associações de moradores, das organizações de base comunitárias, que é algo, aliás, muito forte. Mas a gente vê ainda muito presente no Rio de Janeiro essas organizações que, por conta do processo da década de 90 e 2000, do aumento dos grupos armados, da criminalidade, de determinados tipos de violência, essas organizações foram, sim, criminalizadas, e elas, sim, foram contaminadas, cooptadas por esse processo, mas ainda é um elemento muito importante na maré, por exemplo, onde a gente tem um fórum de 16 associações de moradores que se reúne em torno de uma ideia da maré que nós queremos. É uma região até a década de 90 que não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha esgoto. Ao mesmo tempo, é uma região muito central na cidade do Rio, ao lado do aeroporto internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Refletindo sobre essas conquistas que aconteceram historicamente ali, a gente foi percebendo que o fato de conquistar a escola, ou conquistar o esgoto, ou conquistar a água potável, a água encanada, isso necessariamente não significou uma melhoria de qualidade de vida. Como país, a gente certamente avançou bastante em muitas agendas muito básicas, mas isso necessariamente não significou a conquista real do direito que essas pessoas e essas populações historicamente têm. E aí eu acho que talvez tenha a ver de pensar como isso, por exemplo, é uma questão no enfrentamento da desigualdade. 97% das crianças estão no ensino fundamental, elas têm escola. Mas a gente é totalmente, isso é lugar comum dizer que essas escolas não têm qualidade, de que a educação não melhorou, porque quando você vai medir isso, por que isso é questionável? Porque, na verdade, eu entendo que tem outras questões em torno da questão da escola que não estão colocadas e que isso vai gerar, obviamente, essa ideia de que o direito à educação não se efetiva. O acesso apenas não efetiva o direito à educação. A gente, como periferia, ou como favela, avançou bastante. Se a gente olhar a Maré, é uma região onde a presença do poder público é muito forte. Hoje, a gente tem 44 escolas de ensino fundamental, a gente tem 11 clínicas da família, a gente é uma região administrativa, então tem a presença da prefeitura, tem um centro de defesa da cidadania ligado ao governo do Estado, a gente tem alguns equipamentos de cultura, mas, quando a gente vai olhar o IDH, quando a gente vai olhar a desigualdade, a gente percebe que não mudou o fato de a gente ter conquistado e ter esses serviços instalados dentro da Maré. O que poderia ser, de fato, uma mudança na qualidade de vida dos moradores? O que poderia ser, de fato, conquista de determinados direitos quando a gente está falando de desigualdade numa região específica, olhando para uma região específica como a da Maré? A gente percebe que, de uma maneira geral, as políticas públicas direcionadas para as favelas e para as periferias, muitas vezes elas não dialogam com a demanda real das populações. E aí isso tem a ver, na nossa perspectiva, com uma falta de conhecimento sobre o que essas comunidades, essas regiões demandam. E tem a ver também com uma coisa que a gente fala muito, que são as representações sobre essas áreas. A gente tem um terço da população do Rio de Janeiro morando em favela, que, na verdade, são marcadas basicamente pela negatividade, pensar aquela região a partir de um lugar, que é o lugar onde a mídia coloca, que é o lugar onde esses lugares aparecem, que normalmente é a questão da violência. As pessoas que pensam essas políticas estão pautadas também por essas representações e muito pouco imbuídas de um conhecimento real sobre as demandas. Então, isso é uma questão que a gente considera muito importante de ser pensado quando a gente for pensar em desigualdade, quando a gente for pensar por que, quando a gente vai olhar para determinados direitos, eles inexistem em determinadas regiões. E aí, voltando especificamente para as favelas do Rio de Janeiro, até a década de 1990, a gente tinha um dado de que... Um dado não, era algum fato, era uma coisa concreta. As favelas não figuravam no mapa da cidade do Rio de Janeiro. Talvez eu não precise falar mais nada em relação à questão da desigualdade, porque você existir no mapa da sua cidade é algo muito básico, muito elementar. e, ao mesmo tempo, algo muito estruturante para você pensar por que o esgotamento sanitário ou por que todos os equipamentos de cultura estão localizados em uma determinada região da cidade e em outras não. Se você não existe nem no mapa, como qualquer planejamento da sua cidade vai considerar você para pensar qualquer tipo de política pública. Lá, a gente entendeu que, fazer a cartografia era um ato político importante para mostrar uma população de 140 mil pessoas em uma cidade como o Rio de Janeiro. E aí, uma das coisas que fizemos foi justamente estabelecer parcerias para entender como o IBGE faz a cartografia da cidade em parceria com o Instituto Pereira Passos, que é o Instituto da Prefeitura que faz isso, para fazer o mapa da Maré. Para a gente, era uma questão política reivindicar da Prefeitura a colocação das 16 favelas no mapa. Eu estou trazendo isso aqui para mostrar que é possível a gente olhar para essas regiões, para as favelas e para as periferias e entender que, talvez, os recursos estejam dentro das favelas e das periferias. Realmente, hoje, a gente tem muitas manifestações, tem muitos propósitos, tem muitas coisas acontecendo, mas eu acho que tem coisas no campo, por exemplo, da urbanização, no campo do direito à cidade que a gente, talvez, esteja avançando muito pouco no sentido real do que precisa ser pensado. Para a gente pensar a desigualdade, a gente tem que pensar coisas, talvez, básicas que a gente não se dê conta e uma questão é o mapa da cidade, onde é que eu vivo. E a outra questão que eu acho que é um elemento muito importante para discutir, hoje em dia, a questão da desigualdade sócio-territorial é a questão das violências e, principalmente, as violências em torno dos grupos armados. E isso tem, desde a década de 90, modificado essa socialização e essa sociabilidade dentro das favelas. O direito à segurança pública no Brasil, falando da Maré especificamente, ele não está estabelecido da maneira que a gente entende os outros direitos. é muito claro que a gente tem que lutar por educação, por saúde, por direito à arte, à cultura, mas a gente não... É muito recente essa ideia de segurança pública como um direito que precisa ser estabelecido, precisa ser construído no Brasil. É um direito estratégico para a garantia dos outros direitos. Não adianta ter a escola e ela ficar, como o ano passado, na Maré, 35 dias com as escolas fechadas porque aconteceram confrontos armados. Então, em 2015, foram 29 dias, 2016, 33 dias e, em 2017, 35 dias. Uma criança que faz o ensino fundamental em nove anos na Maré, ela vai ter um ano e meio a menos de uma criança normal de dias de aulas contados. Então, qual é a condição? se a gente está pensando em desigualdade que essa criança tem com uma outra criança que não teve esse contexto estabelecido? Num contexto onde você tem, que é o caso da Maré, três grupos armados estabelecidos e uma ausência do poder público na questão da segurança pública. Como é que você pode estabelecer em uma região como essa essa ideia de segurança pública como direito? E aí a gente vem tentando estabelecer algum parâmetro de relação com os moradores no sentido deles entenderem o papel que eles têm nesse processo, porque o direito à habitação, o direito à educação foi uma luta dos próprios moradores. E o direito à segurança, para se estabelecer, também precisa vir desse lugar. E a gente, qual é o morador da Maré que vai querer lutar pelo direito à segurança se ele tem historicamente uma polícia que viola os seus direitos e ele não tem essa noção de segurança estabelecida como a gente tem no senso comum? Então, a gente entende que um trabalho que nós precisamos fazer é justamente trazer essa noção de segurança pública como direito. A partir desse cenário, você estabelece outros pensamentos e outras formas de olhar para isso e entender o que a gente pode fazer. A gente quer justamente chamar a atenção que o morador tem que reivindicar para que a escola, por exemplo, reponha a aula. Isso tem que vir também da organização dos próprios pais nesse sentido. Uma outra questão é as violações que acontecem. Hoje, a polícia entra na casa dos moradores sem nenhum mandado, com uma chave mestra e isso é uma coisa que não deveria acontecer. A gente não pode naturalizar isso. Uma terceira coisa, a gente vem tentando envolver outros grupos e outras favelas que têm interesse nessa temática para pensar ações conjuntas de enfrentamento disso. A questão da segurança pública, de fato, é muito estratégica, principalmente para garantir o direito quem mora em favela e periferia. Não tem como simplesmente fazer o projeto social, fazer o projeto artístico. Muitos deles, eles trabalham essas questões que são as questões que estão no cotidiano das favelas. A questão das drogas é algo extremamente estratégico também hoje no nosso país, mas não é o grande problema da violência no sentido de que a questão das armas é muito mais séria. Então, as armas deveriam ser, num primeiro momento, o alvo e o pensamento de enfrentamento, o crime a ser combatido e não simplesmente as drogas. E eu acho que reconhecer esse direito do ponto de vista da desigualdade dos moradores de favelas no sentido de que já existe uma produção muito grande. São Paulo e Rio de Janeiro não seriam o que são sem essas regiões. A periferia e as favelas, de uma maneira geral, podem e contribuem nesse processo todo político que a gente vive. em São Paulo. A gente sabe que os índices de violência atingiram o máximo no ano 2000 e, a partir de lá, eles começaram a decrescer. Não vai ter uma razão que explica isso. Tem um conjunto de razões que a gente sabe que, para os negócios do PCC, a paz é melhor do que a violência. Então, eles contribuem para isso. Agora, um outro fator fundamental é que tem uma quantidade imensa de grupos organizados nas periferias todas. E esses grupos vão desde as posses do hip-hop até várias igrejas, inclusive dos pensecostais aos católicos. Mas o que é? São grupos de ação local, de envolvimento local que, ao nível do cotidiano dos bairros, conseguiram mudar um pouco da dinâmica local e contribuir para o desarmamento, por exemplo, e para a diminuição da violência. Eu acho que não tem como comparar em relação, por exemplo, com São Paulo, porque a gente tem um Estado extremamente ausente nessa questão desse papel da segurança pública. É um absurdo do exército estar nessas missões no Rio de Janeiro, não é a primeira vez, é a quarta vez que isso acontece lá. E, em todas as experiências que nós tivemos, e a experiência da Maré, tem até um livro sobre isso, mostrou que isso não significou, em momento algum, uma diminuição do padrão de violência que já se tinha antes. Então, do ponto de vista das favelas, a intervenção que nós temos hoje no Rio de Janeiro, amplificou essa insegurança e essa ideia de uma violência que já estava ali colocada, e ela só, na verdade, aprofundou, porque criou mais insegurança e mais medo em relação à população. Aumentou bastante, a presença é muito grande. Eu não sei o quanto isso influencia, positiva ou negativamente, mas tem uma influência, sim, e eu acho que faz parte dessas novas formas de a gente olhar para os problemas que a gente vem vivendo em relação ao enfrentamento dessas questões, que estão envolvidas a questão da droga, a questão das armas e dessas atividades ilícitas. Muitas vezes, isso vira um caminho para enfrentamento disso, já que o Estado não tem uma política pública de enfrentamento. A dinâmica dessas igrejas está em tensão com a dinâmica que eu descrevi aqui, que é essa dinâmica da mudança, por exemplo, dos papéis das mulheres, da mudança da valorização da negritude, porque uma das coisas nas quais as igrejas e os evangelhos pegam pesado são nas religiões afro-brasileiras. E essa tensão, ela, obviamente, se manifesta no cotidiano dos barcos. A gente é um país que tem 700 mil pessoas presas e, obviamente, uma boa parte dessas pessoas são pessoas que vêm de favela, vêm de periferia. As famílias dessas jovens sofrem muitas violações desde o momento que o filho é preso, desde o momento que tem que buscar a justiça para algum tipo de questão. Então, não tem... Eu acho que a questão do encarceramento está junto com outras questões relacionadas aos problemas de violência que nós vivemos hoje. Não tem uma coisa diferente e direcionada para esse público que é diretamente atingido. A produção cultural não faz política pública. O que ela faz é circular um novo imaginário. tem uma geração inteira nas periferias que cresceu com o imaginário que foi lá dado pelo Mano Brown ou pelos racionais ou pelos outros rappers, que faz com que eles pensem a periferia de outro jeito e se pensem de outro jeito. Agora, as políticas de fomento à criação cultural é claro que são fundamentais e são ainda muito desiguais e muito instáveis. tem ano que tem vai e tem ano que não tem vai. O vai é um programa de financiamento de atividades culturais para as periferias que já foi mais forte, mas que continua existindo e que financia só projetos culturais, artísticos nas periferias. Esse é um caminho interessante e acho que teria que se pensar outros caminhos por aí. Sem as mídias sociais e a internet não aconteceriam várias das coisas que hoje acontecem. Por exemplo, na articulação dos coletivos, na articulação dos eventos, abriu também a possibilidade do oposto. Ao mesmo tempo que você tem todos os grupos que estão articulando, digamos, para o bem, tem lá os outros circulando preconceito. Muitas lutas que nós empreendemos, os jovens, por exemplo, eles vêm formulando coisas muito interessantes para visibilizar muitas dessas desigualdades, muitos desses problemas. Então, eu enfatizaria muito esse caminho como algo que a gente está descobrindo no sentido de amplificar lutas. Então, hoje, você tem aplicativos dentro da Maré, por exemplo, para denunciar violações, isso feito por pessoas de dentro da própria Maré. A gente mesmo é referência para muitos jornalistas que deixaram de ir ver o fato ali e retratar o fato. Isso também é uma questão que é preocupante, porque, do mesmo jeito que tem informações confiáveis, tem informações que não são confiáveis. Cada vez que você vai ter um plano diretor aqui, você tem uma briga e uma negociação ferrenha para você avançar pouco nessa direção. Mas tem esse avançado. Então, dá para fazer alguma coisa, dá para fazer, sobretudo, se você conseguir ter participação da população no processo de execução do plano. Se você conseguir expandir, nem que for minimamente, a evitação social, você consegue evitar algumas dessas situações extremas, que é o que a gente viu no caso do prédio de ontem. Mas você precisa de uma prefeitura que esteja afim de levar adiante uma política de urbanização da periferia, uma política de habitação social, que não é exatamente o que tem predominado aqui nos últimos anos. Na época da remoção das favelas no Rio de Janeiro, a questão de ter um título de propriedade e lutar por isso de uma maneira organizada era algo muito significativo. Isso foi perdendo força na medida em que as favelas se consolidaram, apesar de não acessarem o título de propriedade. A Maré tem 47 mil domicílios. Metade desses domicílios tem registro de promessa de compra e venda ou tem o título de propriedade. E as próprias associações de moradores porque tem uma regulação própria desses vinte e tantos mil domicílios, como tem dinheiro envolvido nessas vendas, isso acaba não sendo uma luta prioritária das próprias estruturas das associações de moradores. Eu acho o seguinte, na situação em que nós vivemos hoje em dia, em que você tem uma descrença completa na política institucionalizada, fica muito difícil você trazer a vitalidade desses movimentos que estão surgindo por toda a parte para o espaço da política institucional. Como você cria canais que são articuladores de toda essa movimentação que está acontecendo aí de maneira fragmentada? Eu acho que é por aí, é apostar em espaços que costurem através de todas essas diferenças que estão sendo articuladas. O que eu percebo pela experiência da Maré é que as pessoas não se veem nesse lugar de que o voto que ela dá em alguém vai trazer algum tipo de mudança concreta ali para a vida. Não tem essa relação com a vida dela direta. O que eu acho que é muito característico da favela ainda é essa ideia de que ali é um curral eleitoral e as pessoas, enfim, a cada eleição há um predomínio de forças que operam para eleger determinados grupos. Existe uma vez ou outra que a gente consegue furar esse bloqueio. A Marielle, por exemplo, que foi assassinada há um mês e pouco no Rio, ela teve muito pouco voto dentro da Maré. Isso chamou a atenção porque ela foi a quinta mais votada e por que dentro da Maré ela não teve... Porque as pessoas... Não é uma relação de identificação e nem de reconhecer que aquela pessoa é boa e faz um trabalho bom. Não é isso que vai estabelecer essa ideia de dar um voto a alguém. Então é uma coisa muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Melhorar a qualidade de vida, por exemplo, é existir no mapa da cidade do Rio de Janeiro. Isso vai me dar uma condição diferenciada para pensar que a Maré precisa ter uma coisa chamada cidadania de bairro. O que é uma cidadania de bairro? É você ter limpeza urbana, regular, é você ter iluminação pública. Mas a gente lá, por exemplo, ainda tem questões muito desafiadoras, como enfrentar, por exemplo, a questão ambiental. O pior ar do Rio de Janeiro você respira na Maré. Então, para ter uma ideia de ter um impacto nessa região, por exemplo, tinha que se plantar de início 30 mil mudas de árvores. E aí, eu acho que a questão é entender quais são as questões estruturais que, em médio e longo prazo, vão fazer com que aquela região a gente não tenha mais que ver isso. Obviamente, isso é uma questão super relativa. Veio a escola, mas a escola é ruim. Veio o posto de saúde, mas o posto de saúde é ruim. Veio a polícia, mas a polícia é violenta. Enfim, tem várias dessas coisas que é uma luta contínua. e a polícia é uma luta contínua. E aí, a polícia é uma luta contínua. E aí, a polícia é uma luta contínua. E aí,